Música Hoje temos um jornal nacional Jornal dos bancários e vigilantes É uma categoria injusta Tenta lutar Contra a segurança bancária Qualquer pessoa pode ver Queremos mais segurança Se queremos mais segurança Não é se dividindo Que os bancários e os vigilantes vão conseguir isso não É para aparecer mesmo Não é para aparecer mesmo Não, não A gente só quer de vocês Não concluí Nós só queremos que o Fábio quer mais segurança Para vocês, é isso E com gente, com gente Mas o assunto de falta aqui não é aumento não Que a gente já terminou a cabeça salarial Então, vocês estão trabalhando Tudo bem, não pode É só com vocês É muito bonito É muito bonito É muito bonito É muito bonito Sim, ela concorda Agora, ela concorda Agora, eu estou falando Você deve estar querendo entender É muito bonito É muito bonito Vigilante 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 E aqui Vigilante E aqui Você vai ver Eu não posso